Padre, às vezes eu comungo em pecado mortal estando arrependida, mas não conseguindo me confessar diretamente a um sacerdote. Se fiz um ato de contrição perfeita, posso comungar depois de me confessar? Não, porque regra geral é não. Se você fez um pecado mortal, se arrependeu, fez um ato de contrição, a boa notícia é, Deus já voltou para o seu coração. Deus sabe que você se quer confessar, sim, sabe, já te deu a graça, sim, porque sabe essa boa vontade que está no seu coração. Mas posso comungar? Não, por quê? Porque não é obrigatório para você comungar. E a confissão sacramental não é só uma reconciliação com Deus, é também uma reconciliação com a igreja. E por isso você tem que esperar um pouco, se confessa logo que possível e retoma a comunhão depois da confissão. No caso do pecado mortal, o pecado venial não impede de receber a sagrada comunhão. Tem só uma ou duas pequeníssimas exceções, que é quando existe a impossibilidade de confessar e existe a obrigação de comungar. Mas a obrigação não existe para quase ninguém, exceto para o padre que celebra a missa. O padre que celebra a missa não pode não comungar, é obrigatório. Então, imagine, o padre está lá numa paróquia a 800 quilômetros de todo o mundo. E infelizmente caiu em algum pecado grave, Deus não permita. E ele se quer confessar, mas não tem modo. Então, ele tem que celebrar a missa e ele faz, então nesse caso ele faz um ato de contrição prefeita, que inclui o propósito de se confessar logo que possível e celebra a missa e faz a comunhão. E não comete mais pecado, não é sacrilégio, nesse caso. Mas é uma exceção, tá certo? Depois dos manuais de teologia, tem toda uma casuística de alguns casos assim mais extraordinários, que também se aplica a esse princípio. Mas eu não gosto de falar disso, porque depois tem gente que abusa e pensa que a exceção é a regra. Todos queremos ser exceção. Não, a regra é o que eu disse antes. Mas se você tem mais dúvidas mais concretas, pegue um bom manual de teologia, sobretudo até os anos 60, e tem muita casuística, muitos casos concretos, sobre esses casos extraordinários.